Dá tempo aqui, meu diretor-recado do telespectador, enche o telão. O balanço geral balança as notícias sem deixar cair. Aí, aí, ó. Aplausos. É, ué. Aplausos para o poeta do dia. Qual é, Gabigol? É isso mesmo. O balanço geral balança as notícias sem deixar cair. Caiu alguma notícia aqui? Não. Então. Então pode continuar balançando que nós precisamos sempre de notícias atualizadas. É isso só... Isso é só no balanço. Balança aqui, não, filho. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um alô para o Alexandre do Santo Antônio, que fez nível ontem. Ele é um menino muito bom. A mãe dele que está mandando. Edinalva Barros. É, ele manda parabéns para todo mundo aqui hoje. Foi o dia dele, né? E ele... E ele tá lá com um copinho, uma caixinha de som, na praia lá, manê. Você que conhece todas as praias aqui frequentadas com valadarensa, essa é a onda, hein, Lamonê? Parece Guarapari, né? Lá na barraca do Rafa, lá lá. Descarga o de coco lá. É boa para dar não, Lamonê? Lá no Rafa. Alô, Rafa. É. Próxima. Parabéns para o Alexandre. Boa tarde, Nico. Seu programa é nota mil. Manda um abraço para a minha filha, a Emily. Ela fez aniversário no sábado. 15 anos. Somos do Carapina. A Emily é debutante. Festança no nosso Carapina. 15 aninhos. Ainda tem um vidão pela frente, né, Cíntia? Boa tarde, Nico. Sou a Mark. Manda um abraço para a minha mãe, Dona Amélia, e meu irmão Gilberto Betão, de Teoflotone. Aqui em casa, contamos a hora para assistir o BG, melhor programa semanal da TV brasileira. Você é 10. Você é muito 10. Você é 10. Conseguiu me conquistar. Que você deixe. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém, Mark Lennon? Qual o terceiro BG? Ah, isso aqui é ela. O avatar. Esse é um avatarzinho dela. Mark Lennon. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Sou de Reves do Belém. E amo o seu trabalho. Tenho um ótimo dia. Tamo junto, Dudu. Aquele abraço, garoto. Próxima. Alá, Lamonier. O que que essa família fez? Olha quem tava lá. Oi, Nico. Boa tarde. O almoço de domingo foi com o Lucas. Só faltou você. Ah. Eu não tava sabendo de nada. Você ficou sabendo desse almoço, Lamonier? O Lucas, nem meu WhatsApp ele tem? Ele foi lá. Aposto que ele usou meu nome pra ter essa banquete ali, Lamonier. É, eu trabalho com o Nicoméx. É, tudo bem. É, ele é meu amigão. Não. Vou mostrar tudo pra ele. Pode colocar. Serve a mesa. E fica desejando uma ótima semana pra gente. Olha lá, o Lucas. Ó, vai ter que fazer outro almoço desse aí. Esse não valeu, não. Boa tarde, Nico. Aqui é a Marta do São Raimundo 2. São Raimundo 2? Isso é Valadares? Já tem São Raimundo 2? Pergunta a Marta aí, ô... Ô, Valberto. Se isso é Valadares, São Raimundo 2? É, aqui tem Morada do Vale, 1, 2, 3. Castanheira, 1, 2. Jatacá, 1, 2, 3. Santa Rita, 1, 2. Vila Breta, Nova Vila Breta. E o Velha Vila Breta também tem. É, aqui tem Centro 1, Centro 2. Universitário 1, Universitário 2. Não. Santos Dumont 1, Santos Dumont 2. Cipart, lado A, lado B. É, Valadares. Não, velho. Nossos nomes são diferentes. Próxima! Boa tarde, Nico. Gostaria que você enviasse um abraço para minha tia Liane e minha avó Aparecida. Elas ficam ligadinhas no programa todos os dias. Onde é que elas estão, hein, Duda? A vovó Aparecida e a tia Liane. Um beijo para elas aí, onde elas estiverem. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço para a Luzia e para a Maiara do Bairro Bela Vista. Luzia e Maiara do Bela Vista falando em Luzia. Um abraço para a Luzia, minha amiga, que está acompanhando lá em Orlando. É, na Flórida. Está achando o quê? Próxima! Acabou! Essa eu leio amanhã, que ela é cumpridona. Senão eu vou estourar o horário, né, meu diretor? Desculpa. Escutei o seu falando que era a última, não. Guarda essa que eu leio amanhã. É, eu vou ler. Aqui não fica sem ler, não. E aí, eu venho amanhã.